E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer pra vocês um app muito legal que te ajuda a gravar a tela do seu Android sem lag e sem usar o seu PC. Ele além de gravar a tela também consegue gravar gameplays, então é um app muito bom pras duas coisas. O legal é que ele é bem leve, então consegue gravar os games, a tela também do seu Android sem nenhum problema. Então tem aqui as configurações dele. Aqui você coloca o nome do arquivo, o nome padrão e tem aqui também o formato do vídeo. Eu recomendo que utilize MP4. Tem também aqui orientação, deixa no alto. Tem aqui resolução, coloca a resolução do seu monitor, da tela do seu smartphone. Se o seu smartphone não é muito potente, vamos dizer que ele tem uma tela Full HD, mas ele não é muito potente. Recomendo que você deixe em 720, vai ter menos lag, vai travar menos ou nem vai travar. Aqui o fluxo de bits, quanto maior o fluxo, mais pesado fica o vídeo e pode travar. Então 8 MB é uma qualidade bacana e também não fica tão pesado. Se você ver que deu uma travada, uma pesada, coloca em 4, tá? E tem aqui configurações, diretório de gravação, mostrar aqui os toques na tela, vídeos, pode mexer aqui no mecanismo de fonte, mecanismo de decodificação. Eu recomendo que você não mexa em nada, apenas se você entende um pouco disso, aí você pode mexer. Se não, deixa com o padrão e dá tudo certo. E daí você vem aqui, clica em gravar a tela e ele começa a gravar a sua tela ou o seu gameplay. É tranquilo, o app funciona muito bem. Então eu vou deixar o link para o download do app na descrição. Lembrando que ele é totalmente grátis, essa que é a vantagem. Está em português, com certeza é um app muito legal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.